Olá pessoal, bem-vindo ao Artrite Rematóide, muito além da ajuda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, vamos para mais um vídeo. Espero aí que vocês tenham um ótimo dia, com muita saúde, muita disposição. E hoje o vídeo é da nossa inscrita Elisette Nan. Beijo Elisette Nan, ela quer saber se a artrite ela ataca, inflama ou faz alguma alteração no coração. Então, hoje o vídeo é a respeito do Artrite Rematóide. Será que ela inflama o coração? Bem-vindo ao canal Artrite Rematóide, muito além da ajuda. No final do vídeo eu volto. Vamos lá? Fui! A artrite Rematóide por si só já é uma doença que exige cuidados e provoca uma série de inconveniências à nossa saúde. O problema caracterizado pela inflamação das articulações do corpo é apenas um termo aproximadamente para 100 doenças que atacam o tecido conjuntivo do organismo. Comum, ela atinge cerca de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. Como se já não bastassem os seus efeitos nocivos, ela também potencializa as chances de problemas cardiovasculares. Mulheres portadoras da doença chegam a ter seis vezes mais chances de ter problemas cardíacos do que as que não possuem o problema. Um estudo foi feito na Dinamarca, comparou que durante 10 anos, cerca de 130 mil pacientes portadoras de diabetes e mais 10 mil pessoas com artrite Rematóide. Essa pesquisa revelou que as mulheres que não chegaram ainda aos 50 anos de idade e que sofrem com artrite Rematóide apresentaram mais risco de problemas cardíacos. Essa probabilidade entre elas foi seis vezes maior. Já dos homens portadores da artrite, corre menos risco. Eles possuem aí 1,66% de chance de ter os problemas cardíacos contra 1,59% de pessoas que têm diabetes. O risco de ter problemas cardíacos em pacientes com artrite é semelhante ao dos pacientes que têm diabetes. Os diabéticos, em geral, já sabem que têm esse risco de problemas cardiovasculares, então eles são monitorados em relação a isso. Porém, quem tem artrite ainda não passa por essa situação, já que eles não têm esse hábito da prevenção. O fato do paciente da artrite faz com que a pessoa que tem artrite faz com que o bombeamento do coração enfraqueça, o que resulta em uma retenção de fluido que provoca inchaça nas pernas e no abdômen e pode culminar em uma insuficiência cardíaca ou problemas mais graves do coração. Além de, nesses estágios iniciais da artrite, é necessário aí, principalmente quem está no começo do diagnóstico, é necessário aí a máxima atenção. As pessoas que não estão em grupo de risco, com predisposição a doenças cardíacas, podem acabar até desenvolvendo anomalia cardíaca. Enfim, resumindo, as pessoas que têm artrite, mas não têm nenhum problema do coração, se ela não for tratada adequadamente da artrite, ela pode correr risco de ter algum probleminha cardíaco, tá bom? Em relação ao tratamento, o acompanhamento médico de um hematologista é recomendável aos portadores de artrite hematóide, não só em relação ao coração, mas sempre é importante. Assim como a atenção ao coração, mesmo que a pessoa não tenha histórico de doenças cardíacas ou siga uma rotina longe dos fatores de risco para o coração, a doença geralmente responde a diversas formas de tratamento. Os medicamentos e a reabilitação física são mais recomendáveis. Gente, se você puder, tiver condições, faça acupuntura, hidroterapias em piscinas, apropriadas, tá? São os recursos aí que ajudam a minimizar as inflamações e os danos às articulações. Espero muito ter tirado a dúvida em relação à artrite e coração, gente, não é pra assustar, é só informação. Isso não quer dizer que todo mundo aí que tem artrite vai ter problema cardíaco e vai morrer do coração, pelo amor de Deus. É informativo pra ajudar você a se cuidar melhor, tá bom? Um grande beijo e até o próximo artrite hematóide. Tchau, tchau! E aí, gente? Gostaram do vídeo? E aí, Lisete? Espero ter tirado a sua dúvida, espero ter tirado dúvida de qualquer um de vocês aí que estejam aí com dúvida em relação à artrite e o coração. Tá bom, gente? Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Mandar um beijo aqui pra minha querida Tati. Beijo, Tati! Tá tudo legal contigo? Ela falou que... Oi, Renata, tudo bem, linda? Tudo bem, meu amor. Ela falou que eu faço caminhada três vezes na semana e sinto muitas dores no meu quadril. Será que faz parte da artrite hematóide? Bom final de semana, viga com Deus. Beijo pra você. Pode ser sim, viu? Viu, Tati? Se você já tá diagnosticada com artrite, pode ser que ela esteja dando uma dorzinha. Você tá começando a fazer agora? Porque às vezes no começo a gente pode sentir, mas depois o corpo vai se adaptando, tá? Nossa, que maravilha! Muito bem! Aí sim, parabéns! Fazendo caminhada aí, ó. Três vezes na semana. A gente desculpa o barulho aqui. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Os vizinhos são bem ativos. Beijo pra você, Tati. Mas pode ser sim, tá? Mas aí se você estiver iniciando as suas caminhadas, aí o seu corpo gradativamente, ele vai acostumando aí, tá bom, meu amor? Beijo pra você. Você fica com Deus também. Um abraço pro meu amigo Carlo Franci. Um beijo pra Milena, esposa dele. Beijo, Milena. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Fiquem com Deus. O Francisco Fontenelle Dias. Abraço, Francisco. Ele falou que ela tem um artrite hematóide, mas com sintoma que acho que só tenho... Só tenho eu no mundo. A fadiga. Ô, Francisco, um abraço pra você, meu amigo. Talvez a sua artrite esteja ativa, mas até quando não tá ativa, ainda corre o risco de ter a fadiga. Faz parte, viu? A artrite, ela causa isso também. Eu tô, porque a minha, no caso, tá bem ativa. Aí eu tô tentando ver em relação aos medicamentos. Agora eu tô com um novo medicamento, tomando um mettexato, tomando uma injeção aí pra ver. Mas eu ando com muita fadiga, gente. Muita, 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 Francisco. Você não é o único, Francisco. Um grande abraço pra você, meu amigo. Faz parte, tá? Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a fadiga, mas eu tô tentando ver se eu consigo aí dar uma repaginada, fazer mais atualizados os vídeos que já tem aqui no canal, tá, Francisco? Um grande abraço pra você. Fica com Deus, tá? Obrigado pelo carinho. O Dioneide Mendes. Bom dia, Amanda. Amanda Dioneide. Quem é Amanda, Dioneide? Abraço pra você, meu amigo. Bem-vindo aqui ao canal, tá? Vamos ver mais aqui. Eu tô vendo, eu costumo ver os comentários, gente, do vídeo que eu postei, tá? O mais recente. Eu gosto, eu acho bacana, assim, a gente que tá conversando bastante. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Peraí, gente. Tô vendo aqui, gente. Um abraço pra minha amiga Maria Aparecida Silva. Beijo e abraço pra você, Maria Aparecida. Ela falou, menina, eu tô com muita dor. Juro, dá vontade de morrer. Se não é a minha fé em Deus, eu já teria feito um bem, teria feito uma besteira. Menina, não faz isso. Ai, 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 ai. Eu sei que dá desespero, Maria Aparecida, mas a nossa fé tem que ser maior que tudo. Eu tenho horas que eu fico desesperada, choro muito. Olha, sabe o que você faz? Coloca uma música, uma música, se você é uma pessoa, pelo jeito, muito religiosa, coloca uma música religiosa ou uma música calma, tranquila, e eleve seu pensamento a Deus. Cante alto, cante qualquer outra música, se você gosta de tanejo, se você gosta de pagode, canta alto, canta. Porque quem canta, se os mais espantam, não vai pensar besteira, tá? Força, meu amor. Força aí. Eu sei que base... Olha, eu tenho época que eu fico com tanta dor. Isso aqui eu faço, eu choro bastante. E ó, uma dica. Coloca vídeos engraçados. Você dá bastante risada. Pra você aí ativar a... Pra você ativar aí a alegria que tá no seu corpo, a alegria que tá no seu coração. Tem que dar muita risada. Eu sei que a dor, às vezes, é mais forte. Mas força aí, hein? Continua nessa fé. Nada de pensar besteira, não. Pensa nas pessoas que te amam, nas pessoas em volta de você, que quer o seu bem e que é feliz por ter você do lado. Tá bom, Maria Aparecida? Beijo com Deus, hein? Sempre visita aqui o canal, pra você se distrair. O Francisco Fontenelle Dias. Abraço pra você, Francisco. Ele falou protagonista. Protagonista como? Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Depois de seis anos sem diagnóstico, sempre na época de inverno tem crise. Essa por quê? Porque a gente se... Vou falar uma coisa pra você, Francisco. Muita gente reclama disso, né? Em relação à época do ano que sente mais dor. Não é porque sente mais dor. É porque no frio, geralmente, a gente se encolhe mais. A gente fica mais rígido por causa do frio, se encolhe. Aí é na hora que os ossos lá, as juntas ficam mais fechadinhas. Aí na hora que você vai se esticar é onde é a dor, tá? É por isso que no frio, muitas pessoas... Deixa eu me ajeitar aqui. É por isso que no frio, muitas pessoas, elas reclamam de dor no inverno em relação à artrite. Mas pelo fato de você sempre estar mais encolhidinho, de você retrair mais as juntas, né? Em relação... por causa do frio. É por isso que a gente sente mais dor. Mas não é porque a artrite em si causa dor no inverno. Geralmente, no calor, você solta mais. Você tá, né, procurando se refrescar mais. Então, é por isso. Tá bom, Francisco? Tenho muita dor, mas o principal sintoma é quebradeira, fadiga e indisposição. Ah, é porque... principalmente quando a doença tá muito ativa, quando você não tá com a medicação que não tá agindo, né? Aí a gente fica indisposto. Se você toma o uso do metrotexato, ele vai te causar uma indisposição, ele vai te causar um mal-estar, tá? A gente sente tudo quebrado. Eu entendo você, Francisco. Eu tô nessa fase, sabe? E a minha noite, assim, o meu sono também é todo por etapa. Então, aí quando eu pego no soninho bem gostoso, meu marido deixa eu dormir até... Aí eu acordo mais cansada. Parece que eu não dormi nada. Então, infelizmente, aí é porque a doença não tá... Ela não tá controlada e você tá muito inflamado. E aí, até o remédio, ele se adaptar ao seu organismo, né? Aí ele falou, sou o dentista hoje, dia 25, o do 1, ele não foi pra clínica. Tá todo moído. Estou sendo acompanhado por um rematólogo... Isso, muito mesmo. Um rematologista, né? Toma o corticoide, mas o... Acho que é o prognóstico, né? Da patologia, é indisposição. Alguém tem sintoma? É igual eu falei, né? Porque a doença, ela ainda não está controlada. Geralmente, quando ela tá muito ativa, a gente fica assim. E também em relação a... Em relação aos medicamentos também. Principalmente o metotoxato. Ele causa isso também, tá? Um grande abraço, meu amigo. Uau, força! Tá? Você já tá passando com especialista, com o rematologista aí. Pouco a pouco. Ah, você coloca depois aqui nos comentários. Se você foi diagnosticado recentemente. Eu acho que já tem um tempo que está... É... Diagnosticado com artrite, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe você aí, na sua luta, tá? Tudo vai melhorar. É... Clarice Cabral. Beijo, Clarice. Clarice, eu ainda vou fazer um vídeo que você tá querendo saber, né? Se artrite hematóide é a mesma coisa que artrite ancolizante, não é isso? Tá lá anotado, viu, Clarice? Eu vou fazer. É que tá bastante vídeo pra me fazer, que o pessoal tá pedindo. Tô muito contente e vou fazer. Se eu tiver com mais tempo, gente, eu vou procurar fazer mais vídeos no depois da semana. Não garanto, tá? Porque, nossa, difícil com criança em casa, assim, época de férias, fica muito corrido. É... Clarice falou que amei o vídeo, Renata. Eu gostaria que você pudesse explicar. Ah, quer mais um. Se artrite hematóide pode causar sangramento do intestino? Sério, Clarice. Fiz uma clonocospia e não deu nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas continuo tendo sangramento. Vou voltar no gastro novamente pra ver. Não sei onde tá vindo esse sangramento. Sai pelo intestino. Se você puder ver isso, faça favor. Obrigada. Nossa, Clarice. Mas você já falou com o seu hematologista a respeito disso? Talvez seja alguma medicação que esteja causando isso. Mas eu vou dar uma pesquisada, meu amor. Tá anotado, tá? Melhoras aí. Mantenha a gente informado. É... Nossa. Força aí. Vai dar tudo certo, tá? Às vezes algum medicamento pode estar causando isso. Beijo pra você. Fica com Deus, Clarice. Mas eu tô anotando tudo que vocês estão pedindo, tá, gente? Em relação ao vídeo. É só eu ter o tempinho aqui pra me fazer. Que eu juro que eu vou fazer todos os vídeos que vocês me pedirem. Tá bom, gente? Hoje em dia, desculpa o barulho aí, tá? A vizinhança, como eu já disse, tá bem ativa. Bem animadinha. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tem mais uma pessoa aqui pra me finalizar, gente. Pra não ficar tão chato também. Ficar tá garilando no ouvido de vocês, né? É... A Andréia Regina Ferreira. Beijo, Andréia. Seja bem-vinda aqui ao canal. Bom dia, bom dia. Está saindo nas minhas juntas muitas bolas nas pernas, pés. O que será isso? Bolas que você fala é nódulos, Andréia? Nódulos ou é manchinhas? Depois você me responde, meu amor. Que daí eu vou ver pra você. Tá bom, Andréia? Beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Que ela falou que está saindo, né? Ai, gente. Tá muito barulho de moto. É... O que ela está falando aqui, né? Que está saindo nas juntas dela muitas bolas. E também nas pernas, pés. Nas juntas, né? Das pernas e dos pés, né? Ou Andréia Regina. Andréia Regina, depois você me responde nos comentários ou no e-mail. Fica à vontade, tá? Eu quero saber o tipo que é. Se é nódulos. Se é bolinhas assim de nódulos. Ou se é manchinhas de bolinha. Tá bom, meu amor? Beijo pra você. Obrigada, tá? Eu vou... Depois você me responde direitinho que daí eu vou ver. Mas eu já vou dando umas pesquisadas, tá? Pra no recorrer aí dos vídeos eu passar pra você. Tá com Deus. Gente, obrigada pelo carinho. Vou finalizar o vídeo aqui. Tô muito contente. Ai, gente. Vocês não param de falar. Eu fico nervosa. Deixa eu me ajeitar aqui. Mandar um grande abraço pra todos vocês. Obrigada pelo carinho. Vamos... Força aí pra gente se ajudar. E é isso aí. A gente tem que comentar. A gente tem que compartilhar experiências. Compartilhar dúvidas. Né? Porque aqui a gente tem que se ajudar. Não é mesmo, gente? Um grande beijo pra vocês, meus amores. Aqui na descrição do vídeo. Também fixado aqui nos comentários. Tá lá detalhado dos vídeos. Tá lá as redes sociais do Artrete Rematóide. Tá bom? Pra você ficar à vontade aí. Pra você seguir aí o que você quer seguir. O Instagram, a fanpage. Você e todos. Fiquem à vontade. Tá? Eu vou deixar também o e-mail se você quer ter um contato mais discreto, mais pessoal. Assim, você entra lá. Você acessa o e-mail lá. Manda sua mensagem. Se você quer conversar mais detalhadamente comigo. Fique à vontade. Tá bom, gente? Fico muito contente que você está interagindo com o canal. Muito contente que vocês estão aí nas redes sociais. A gente tem que se ajudar. Porque eu sei que quando a gente está com muita dor nesse desespero, a gente quer saber informação que a gente entenda. Não é, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Sexta-feira eu volto com mais vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe o seu lar. Que aí, que Deus possa colocar no seu manto sobre as suas dores pra que ela amenize sempre. E a fé é mais importante. É o melhor remédio. A gente tem que ter fé e esperança. Um beijo no coração. Sintam-se abraçados. Eu volto sexta-feira. E até o próximo Artrete Rematóide Muita Lenda Juntas. Beijo. Nossa, meu amor é todo. Beijo. Fui. E até o próximo Artrete Rematóide Muita Lenda Juntas.